Oi gente, bem-vindo ao meu canal Alentúmulo, eu sou a Elayne Solares, eu tô assim, porque vocês não sabem o que eu descobri aqui no cemitério Memorial do Rio. Aqui no cemitério Memorial do Rio tem um columbário, vocês que estão aqui no meu canal Alentúmulo, tá? Antes se inscrevam aí no meu canal, por favor. E sabe quem é que tá nesse columbário? Aroldo de Andrade, eu nem acreditei quando eu vi Aroldo de Andrade, gente, Aroldo de Andrade, Aroldo de Andrade eu tenho que filmar, eu tenho que filmar e filmei o Aroldo de Andrade, Aroldo de Andrade faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, faz parte da vida de milhões e milhões de pessoas, né? Por como não deixar de homenagear esse radialista que te acordava com aquela coisinha? Ah, meu Deus do céu, meu pai botava aquilo todo dia de manhã e eu odiava, odiava porque eu tinha que acordar com aquilo todo dia de manhã, mas depois eu pudei a gostar, né? Aroldo de Andrade, grande radialista, né? Grande jornalista, né? Ele tem uma história na TV Globo, TV Celso, né? Eu não sei se ele passou pela Rádio Cupim, eu acho que não, mas na TV Globo ele passou sim, né? Ele, quando era jovem, ele foi passando por várias rádios, ele era puritibano, né? E ele se ficou mais na Rádio Globo com aquele programa dele, né? Só que algumas coisas aqui eu vou ler porque me pegou de surpresa, assim, né? Eu vou ler o columbário dele aqui no cemitério memorial do Rio, né? Vou até abrir ninguém com a menina aqui, né? Assim, a biografia dele, né? Começou como office boy, né? Ele trabalhava na praia, ele era locutor da Vicente Gimbicoses, né? Na praça Iguaçu, praça Tiradentes, em altos falantes Iguaçu. Isso lá por 1900 e início de 1900 e alguma coisa, né? Entendeu? Ele, a primeira rádio que ele fez foi a Rádio Clube Paranaense, depois ele passou do concerto para piano e orquestra número 1 e até chegar o programa da Rádio Globo, né? Aos 20 anos de idade, resolveu deixar a cidade de Natal e em 1954 começou a trabalhar na antiga Rádio Mauá, né? E depois ele ficou um tempão na Rádio Mauá, até que ele foi para a Rádio Eldorado e na Rádio Eldorado, ao lado de Roberto Muniz, foi para a Rádio Globo, né? Participou, depois ele passou a apresentar a TV Celso, né? E depois ele fez o primeiro show dele, o primeiro show dele, que foi no dia do aniversário dele, foi aonde? Foi aonde? No Bangu Atlético Clube, lá em Bangu, é claro, né? Bangu Atlético Clube, né? E depois passou, todos os anos, serem realizados na Quinta da Boa Vista, né? Em 1970, ele voltou a Globo novamente, né? Com um programa próprio chamado Haroldo de Andrade, né? Passou a ter mesas de debates com nomes importantes de diversos campos de noticiário, né? Era o destaque popular do rádio dele, né? Esse formato passou a ser copiado por muitas emissoras, né? Ele fez com que o programa Haroldo de Andrade recebesse o prêmio do melhor programa radiofônico da América Latina, concorrendo com 30 países, né? E aí, no mesmo ano, a revista Billboard, né? Norte-americana, apontou Haroldo de Andrade como a maior personalidade do ar na rádio. Seu público majoritário era composto por donas de casa, aposentado, e pelos filhos que escutavam, né? Esses programas no rádio, né? Como eu, por exemplo, com você, que está na minha idade, né? E aí, entendeu? E aí, era assim, era todos os dias, era uma febre, era igual meu pai escutar também no lugar de casa, nossa senhora, entendeu? O sucesso de liderança de Haroldo de Andrade permaneceu entregado ao longo de mais de 40 anos, 4 décadas, né? E ele fez uma curta passagem, curtíssima passagem pela Rádio Baile do Bandeirante, apenas um ano, né? E, assim, entre 1982 e 83, no final da década de 90, né? Com as novas tecnologias, foi quando passou a afetar a popularidade do Haroldo de Andrade, né? E, embora ele tivesse ouvintes, né? Em outros estados, ele era identificado com o público carioca e fluminense, resistiu à ideia de dirigir-se aos públicos de outras localidades. Foi isso, a Rádio Globo colocou ele na rua, em julho, em julho de 2002, num episódio doloroso para o velho apresentador. Haroldo não foi informado com antecedência da decisão, foi demitido no mesmo dia, recebeu avisos de demissão no mesmo dia, né? Igualzinho aconteceu com o Wagner, que o Wagner não tinha que entender a reforma, que no mesmo dia recebeu a... Acabou o programa, recebeu a... foi demitido, né? Isso é uma pluralidade de uma lei que tem que, por exemplo, assim, né? É... é... Haroldo não foi informado com antecedência da decisão da direção da emissora, e só soube do seu afastamento quando indagou a um funcionário do departamento pessoal a renovação, a não renovação do seu contrato com aquela rádio, né? Rádio Globo... É... é... naquele mesmo dia, o programa Haroldo de Andrade saiu do ar, e ele nem pôs o despedir do seu doméstico. É tirado a sua residência no bairro das Laranjeiras, é limitado a administrar sua empresa de marketing. Haroldo não se conformou com o fim do seu trabalho no radialismo, né? E criou a sua rádio AM, em 7 de novembro de 2005, e passou a chamar a rádio Haroldo de Andrade, e unindo outros comunicadores em sua geração, e afastados das grandes emissoras. A rádio Haroldo de Andrade não foi pra frente, porque não tinha dinheiro, e a AM, né? Fazendo com que ele caísse em depressão, né? E... 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 A óbito, né? A óbito... Vou mostrar aí o columbário aí pra vocês, né? Onde estão as cinzas do Haroldo de Andrade. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o columbário do jornalista, radialista, Haroldo de Andrade. Olha ele aqui, olha. Ah, não sei nem se dá pra ler ali, olha. Haroldo de Andrade, o número 1 do Brasil. Né? Tem alguma coisa escrita ali, eu vou parar pra poder ler para vocês, pra ver se eu consigo ler. Pera aí. Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui o columbário, aqui, tá vendo? É o columbário do cemitério memorial do Rio, que tem pouquinhas pessoas. Fica aqui bem na Washington Luís, com a Avenida Brasil, em Cordovil. É o cemitério mais novo que tem. E tem algumas pessoas aqui, mas o Haroldo de Andrade foi uma surpresa mesmo, assim, poder mostrar pra vocês as cinzas dele, né? Do Haroldo de Andrade. Pra vocês aí, né? Quem se lembra do Haroldo de Andrade? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. O meu pai adorava, né? Eu o odiava, porque ele me acordava, né? Meu pai Francisco. Né? Me lembro em casa. Lá em Caxias, né? Escutando toda a programação dele. Eu não consigo ler. Ele nasceu em 1º de maio de 1934. E faleceu em 1º de março de 2008. Né? Columbário aqui pra vocês. Eu vou ver se eu consigo pegar o meu óculos aqui, mostrando aqui o columbário. Né? Eu sempre fico com óculos na mão. Mas dessa vez, realmente, achei... Não, achei, não. Achei o óculos. Então, eu vou ler pra vocês. O que tá escrito aqui? No... Do Haroldo de Andrade aqui, olha. Vamos lá. Tá escrito assim. Haroldo de Andrade. Com sua voz marcante, é o maior nome do rádio brasileiro. Considerado um gênio da comunicação, liderou durante décadas, à frente de seu programa, os índices de audiências radiofônicas nas manhãs cariocas. Paranaense de nascença, era apaixonado pelo Rio de Janeiro. A primeira cidade que adotou como sua e seu povo, cuja alegria, hospitalidade, o admirava. Considerado o percussor do rádio moderno e interativo, debatendo os temas mais sensíveis do dia a dia, buscando esclarecimentos junto às autoridades e, principalmente, dando voz à população. Que no seu programa, encontrava entre interimento e informação, formando opiniões e fortalecendo o senso crítico de seus ouvintes. Haroldo de Andrade teve seu talento reconhecido internacionalmente. Ele foi o único comunicador brasileiro, agraciado pela Billboard Internacional, com o prêmio de maior audiência do Atlântico, em sua eleição que reuniu profissionais de rádio de mais de 30 países. Ouvir Haroldo de Andrade, ao microfone, era certeza de seriedade, com bom humor, respeito e credibilidade. Suas grandes paixões, o Brasil, o Rio de Janeiro e seu povo, o Flamengo e o rádio. Haroldo de Andrade, 1º de maio de 1934, 1º de março de 2008. Nosso querido Haroldo de Andrade, aqui na urna se encontram as cinzas dele. Obrigada, Haroldo. Muito obrigada. Bom, gente, essa surpresa foi muito boa pra mim. Haroldo de Andrade foi um grande ícone brasileiro. Participou muito da minha vida, do meu pai, do cisco, da minha mãe, do meu irmão. Aquela musiquinha da Rádio Globo não sai da minha cabeça, né? Ah, Maria, Nossa Senhora, eu tinha pavor daquilo, que era a hora de eu acordar e ir pra escola. É? Então, assim, acho que era meio-dia, era a hora que eu chegava da escola, alguma coisa assim. E, assim, é com, assim, uma grande alegria. É claro, porque ele morreu muito já idoso, né? Ele passou por aqui e deixou um legado muito maravilhoso pra gente. E é muito bom lembrar de pessoas, assim, com muito amor e carinho, né? Se inscreva aí no vídeo pra vocês terem mais vídeos como esse aí pro meu canal crescer. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos de luz, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos de luz. E até o próximo vídeo.